Você viu aí um depoimento extremamente emocionado, ou parte desse depoimento, de uma avó que não sabe mais o que fazer. É mais um personagem do nosso querido Estado de Sergipe que tem sofrido com a desassistência da Saúde. Você vai entender tudo a partir de agora, por que essa avó está chorando através da nossa reportagem. É que um familiar de um interno do Senan está denunciando que ele está com tuberculose e que não está recebendo o tratamento adequado. Põe na tela. Há nove anos, a aposentada Aida Helena é responsável pelo neto de 17 anos. O adolescente é interno do Centro de Atendimento ao Menor, Senan, por prática de roubo a veículos na capital. Nos últimos meses, a avó diz ter recebido reclamações de que ele estaria com fortes tosses e secreções. O resultado do exame teria constatado que o adolescente estaria com tuberculose, doença causada por uma infecção nos pulmões. Vim o exame, mostrar o exame, o rachis e o resultado de positivo, tuberculose. Não só ele, tem muita criança suspeita dessa doença, tem uma lista lá. Desesperada, a aposentada procurou a sétima vara da infância e juventude. Ela denuncia supostos descasos ao neto. Segundo Aida, o local não é propício para alguém doente. O adolescente estaria dormindo no chão, com paredes infiltradas e muita sujeira. Não tem luz, o pochão é no chão, uma imundície, uma imundície total. Paredes infiltradas? É molada, é frieza, de noite. Aqui no Juizado da Infância e da Juventude, a avó do adolescente recebeu a recomendação para voltar na quarta-feira da semana que vem. Com medo de ser tarde demais, o próximo passo da família é levar o caso ao Ministério Público Estadual. Voltar do direito que meu filho e meu neto têm. Se meu neto errou, está pagando. Agora quero um tratamento de uma pessoa direita, um tratamento direito para meu neto, não um tratamento de cachorro. Ó, a Fundação Renascer, o Estado está garantindo todos os procedimentos necessários. Assim recebemos a informação. Disse ainda que o paciente foi encaminhado para o Uzi e segue recebendo acompanhamento especializado por profissionais da Unidade Básica de Saúde Joaldo Barbosa. Dois sócio-educandos que dividiam o alojamento com o adolescente diagnosticado também estão em observação. No que se refere às denúncias de falta de colchão, infiltrações e maus-tratos por parte dos agentes de medidas sócio-educativas, a Direção Operacional e Administrativa da Fundação Renascer convida a denunciante para dialogar sobre os assuntos, mas que um processo de sindicância será instaurado a fim de analisar a veracidade dos fatos relatados, tá bom?